Mas me explica, e a entrada para o reality show? Como foi o convite? Cara, o Big Brother eu tentei quatro vezes, se eu não me engano. Como que é tentar? Você manda um vídeo? Tentar é você fazer a inscrição, certo? Você faz a inscrição, lá bonitinho, mais de tantas perguntas, mais de 100 perguntas, muita pergunta. E quantas pessoas se inscrevem por ano? Cara, é muita. Mais ou menos, você não tem nem noção. Mais de, sei lá, mais de 200 mil. 200 mil pessoas. É muita gente, é muita gente. Tipo, é muita gente mesmo, você não faz nem ideia que é isso. Aí eu mandei o meu vídeo, meu nome, não sei o que aconteceu. A primeira vez eu fui chamado, quando eu mandei. A primeira vez? A primeira vez, quando eu mandei. Falei, cara, me chamaram. Só que eu tinha cara de moleque, não tinha barba, usava aparelho, não tinha tatuagem. É, tinha ali uns... Nossa! Acho que uns 19, 20 anos, alguma coisa assim. Usava aparelho? Eu estava com 30, entendeu? Usava aparelho, falei, caramba, chamou. Aí pronto, cheguei lá, não deu certo. Bom. Quando chama, é uma pré-seleção? Uma pré-seleção. Mas, tipo, devem chamar quantos? É, tipo, sim, de 100 mil. A gente seleciona, sei lá, uns 10 mil, por exemplo, assim, entendeu? Ah, tá. Mas, assim, fracionado, 10 mil do Brasil, fracionado, entendeu? Entendi, entendi. Aí chego lá, tipo, mais de 500 pessoas, mil pessoas, falei, meu Deus do céu. Aí fui lá, tá, tipo, fiz as... Isso deve dar a maior decepção, né? Você é selecionado e não entra. É, tipo... É como você ficar na porta, na boca do gol e tu tá pra fora. Mas é difícil, cara, é difícil. É, né? Porque são várias personalidades, várias pessoas diferentes. Ah, não era o seu mesmo tipo? Não, tem várias personalidades, várias pessoas diferentes. Tudo que você pensar e imaginar. Cheguei lá, pronto, não deu certo. Aí passou alguns anos de novo. Passou, passou, passou. Aí eu não me inscrevi. Aí eu me inscrevi de novo. Foi na hora de dois mil e que eu me inscrevi. Foi em dois mil e dezessete. A primeira, você tá falando? A primeira. Acho que foi em dois mil e dezessete. Eu não lembro os anos agora. Foi quatro anos seguidos, cara. Em dois mil e dezesseis também eu me inscrevi. A de dois mil e vinte eu também me inscrevi, se eu não me engano, que foi a edição do Prior. E a dois mil e vinte e um que foi a minha, que deu certo. O Prior veio aqui. O Prior veio aqui. Então, aí nessa daí você, em alguma outra, você foi pré-selecionado ou não? Nem foi chamado? Não, não fui chamado. Aí nessa que você entrou, você foi selecionado. E aí você já percebe na entrevista que você vai entrar ou não? Ou eles demoram tempo? Ah, é? Não percebe nada, cara. Não tem como você perceber. Porque são muitas pessoas, entendeu? E os caras já sabem que você tinha feito uma pré no passado ou não? Eles reconhecem a gente, né? Eles reconhecem a gente e tal. Principalmente pelo nome, né? É. Eles reconhecem a gente. Mas assim, eles não deixam nada, se você vai entrar, nem nada. Eles nunca falam. Como que é uma entrevista? Tipo, eu estou aqui e você é o entrevistador. Que tipo de pergunta? Porque são dinâmicas, né? Muita coisa acontece. Ah, dinâmica é tipo conversa, assim? Isso, isso. Muita coisa acontece lá dentro. Muita coisa. É? Isso, muita coisa acontece lá. Mas ficam te propondo situações? Não sei se pode falar isso, pode? Não pode. Esse que eu estou aqui segurando aqui. Eu estou vendo que ele está desviando. Exatamente. Você não sentiu isso? Eu falei, cara, ele está dando umas desviadas aí, né? Não pode falar. Ah, é? Por contrato não pode? É, ter contrato até hoje não pode. Depois você me conta, então, fora do ar. Não pode falar nada sobre isso, como é que é internamente. Quanto demora você pode? Quanto tempo demora essa dinâmica? Também não pode. Também não pode? Não pode, porque tudo é surpresa, né? Então não pode. E muda também? Da primeira vez? Sempre muda. Ah, então para você não ir preparado também, né? E sempre muda. Então assim, não pode contar porque sempre vai mudar as situações, entendeu? Então por isso que não pode. Aí você foi fazer essa dinâmica e você sentiu já que é entrada essa vez? Não. Não dá para sentir. É porque a gente nunca sente, né? Eles nunca falam nada. Eles não deixam transparecer. Não deixam transparecer nada sobre isso. E da dinâmica até ser chamado é quanto tempo depois? É muito tempo, cara. Ah, é? É muito tempo. Ah, achei que já era perto de começar. Não, é muito tempo. Por exemplo, começa o BBB... Quando acaba agora essa edição, quando acaba, aí começa. Ah, já começa? É, demora muito. E aí quando te chamaram, qual foi a sensação? Pô, eu fiquei muito feliz, né? Te recebi uma mensagem no meu celular, ligação. Falei, pô, tá zoando. Isso é fake, certeza. É pegadinha, né? Pegadinha. Eu recusei no trem, fui mandando mensagem. Sério? Aí fui olhando no meu e-mail e falei, caraca, é verdade. Pirei. Aí fui lá, fiz... E aí você não pode falar para ninguém? O que é que você faz selecionar? Não pode falar para ninguém. Ninguém. E aí você vai para onde? Você vai para um... Eu vou para o... Ele já te avisa um perto, né? De começar. Não, não avisa um não. É? Não avisa um não. Tem todo um Paraná. Tem todo um Paraná. Tem todo um procedimento. É, dá um negócio de procedimento. Tanto procedimento, entendeu? Mas assim, e as quatro vezes que eu me inscrevi, eu fui selecionado. Só que a última que deu certo, graças a Deus. Porra! Então você estava sempre na boca lá do pessoal. Estava sempre tentando, né? Uma coisa que eu não deixo de fazer na minha vida, tentar. E você deu sorte de ir na que mais bombou. Eu não sei se foi a que mais bombou de audiência, mas deve ter sido uma das que mais bombou, né? Cara, a 2020 também foi muito boa. É? A do Prel foi muito boa. E a sua também deu alta. A nossa também foi muito, muito, muito. Isso foi muito falado. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa.